Tudo bem? O enunciado do problema é... Qual foi a personagem que você ajuda? Se o preço de compra da mercadoria foi de R$ 10,00 e o preço de venda foi de R$ 9,00? Como a gente observa, a mercadoria foi comprada por um valor de R$ 10,00, que é maior do que o valor de venda de R$ 9,00. Portanto, o comerciante fez um prejuízo. Quanto foi esse prejuízo? Essa questão pode ser resolvida de diversas modas. Vamos aqui fazer como seguinte. R$ 1,00 na mercadoria, pela questão do início, R$ 10,00. Vamos aqui tirar a zinha, viu? E quanto isso representa para a mercadoria? Evidentemente que a percentagem da mercadoria, da última compra, representa 100%. Aqui nós temos 5% dela, de percentagem aqui. Mas ela foi vendida por R$ 9,00. E quanto isso representa do preço de venda? Tem que observar aqui, essa regra aqui, ó. Se o preço era R$ 10,00 e repete para 100%, ele é 9 e vai baixar. Então, como daqui para cá baixou, daqui para cá também baixou. Então, o sentido é o mesmo, certo? Não é a inversão. Não é a inversão. É a inversão grandeza diretamente proporcionada. Então, a gente pode só fazer o segundo. Repete as mesmas posições, só coloca aqui o traço para dividir, né? Aqui seria o número, né? Dividido, né? Dividido. E aqui ser dividido por x. E, evidentemente, o numerador e o denominador, né? Então, a gente faz essa multiplicação assim, né? 10 vezes x é igual a 9 vezes 6. Quanto é 9 vezes 6? 900, né? Portanto, o x ficaria igual a... O 10 está multiplicando aqui, ele passa para cá dividido, né? X leva a 900 dividido por 10. Essa conta é muito fácil, né? Porque é uma divisão que termina em 0, tanto o numerador como o denominador. Então, é só a gente cortar esse 0, esse 0, e ficou x igual aqui a 90 dividido por 1. Então, o que sobrou, né? 9 vezes 6 dividido por 1. Isso é igual a 90. Perfeito. Mas esse 90 aqui, né? Porcentagem, olha. Esse signo aqui está na clube de porcentagem. É o porcentagem. Então, 9 vezes 8 por cento. E a nossa resposta, o aluno um pouco apressado poderia até dizer que sim. Mas a gente tem que tomar cuidado. O que foi que o anunciado pediu? Ele pediu a percentagem de peso, né? Não é a percentagem que sobrou do preço que ele vendeu, né? 90 por cento por cento por preço que ele vendeu. Então, o que é que a gente faz? Se era 100 por cento de início, né? A gente subtrai 90 por cento para ver quanto foi a perda. 100 por cento menos 90 por cento. Quanto é que dá isso? É uma conta bastante fácil. 100 menos 90 dá igual a 10. Então, a perda foi de 10 por cento. Por quê? Porque 10 por cento representa... Quanto por cento? Olha, não. 10 por cento de 10 é 1 real. 10 menos 1 real dá 9 reais. Alguns autores também dizem que se colocassem menos de 10 por cento para repensar que foi perda o valor negativo. Perfeito? Até a próxima. Continue a se inscrever no nosso canal. E agora que tarde, nossa videoaula. Tchau.